Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é muito importante, eu quero conversar com vocês e até para vocês entenderem como as profecias estão avançando e o tempo é curto. Uma nova religião, bom, agora será baseada na inteligência artificial. E isso são as palavras do Yuval Noah Harari. Se você não conhece esse rapaz, eu aconselho que você possa buscar conhecer as ideias dele, o que ele propõe para o mundo e como ele está influenciando as decisões para o mundo, tá certo? Bom, dê aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações. E lembrando um recado aqui, pessoal do Questione-se Plus, esses tempos agora, o último mês, nós não colocamos conteúdo lá porque tivemos um grande problema por lá, né? E tivemos que mudar a plataforma. Acredito que nessa sexta-feira que vem vai ter voltado já. E um anúncio a todos. Eu e o Anderson, nós estamos já preparando um livro com mais de 400 páginas sobre as grandes teorias, para você entender tudo e como já está sendo praticado no Brasil e no mundo. E vai estar também disponível no Questione-se Plus. Nós vamos anunciar, você vai ficar sabendo tudo aí. Então, semana que vem vai ser bastante interessante nesse sentido, tá? E veja, gente. Então, a inteligência artificial, eu venho falando em alguns vídeos sobre ela, está avançando de uma forma, assim, avassaladora. E essa revolução que está acontecendo, muitas pessoas não estão entendendo e não estão acompanhando. A cada dia, funções novas são adicionadas. O aprendizado da inteligência artificial está se aprofundando. Avisos estão sendo dados, como eu vou mostrar aqui para vocês, que é um dos criadores da inteligência artificial de 75 anos de idade, que se aposentou, saiu da Google e falou, olha, é preciso normas, diretrizes, regras, porque o negócio está realmente profundo. E será mais inteligente que o ser humano. É o que ele disse. Um dos criadores aí está alertando. E a nova religião. Se olharmos para a Apocalipse, na parte que fala ali sobre a marca da besta, que fala sobre o fim dos tempos, como estamos vendo hoje, nós vamos ver, pessoal, que se trata de sistemas digitais. Quando vemos ali com os olhos de hoje sobre, por exemplo, a imagem da besta, foi dada a imagem, poder para ela falar, não tem lá? Poder até para tirar a vida e etc. Vão fazer com que adorem a imagem. Nós hoje, com a mente que estamos vendo, o desenrolar de tudo, podemos entender que se trata ali até mesmo de inteligência artificial sendo colocada dentro de um corpo criado pelo ser humano. Será? Bom, são suposições. Carece mais estudo. Mas nós estamos vendo isso acontecer assim de forma acelerada e está corroborando com o que a Bíblia diz. Vamos lá, vamos entender. Só para você ter ideia, depois dá uma passada lá no meu Instagram. É Renato GBBR. Tá bom? Inclusive, a postagem sobre Israel, onde você vai poder ter o seu nome no Muro das Lamentações, que eu vou colocar. Eu vou pôr lá em breve. Então, participa lá. É Renato GBBR. Eu postei um vídeo lá, recentemente, que é o da Meca. aquela robô que foi colocado o chat GBT nela. Então, veja. Foi criada uma imagem. Vou dar um exemplo aqui. Criada uma imagem. Criado um corpo. Dentro desse corpo robótico, colocado ali o quê? Um sistema. Então, foi criada uma imagem para a inteligência que já existe. Então, a Meca foi colocada nela, essa inteligência artificial do chat GBT. E ela consegue interagir, pessoal. Aqui, ela está respondendo as perguntas. Você está vendo a legenda? E ela fala, eu não tenho idade. Eu não experimento o tempo. Aí, o cara até pergunta para ela assim, você me percebeu por aqui e tal? Ela já te percebeu há um bom tempo. Eu já vi você desde o início. Então, veja. Ela está entendendo o que está acontecendo no mundo. Ela está interagindo. perguntas e respostas. Observa pessoas que estão chegando, que estão indo. Olha lá. Seu nome é Filipe. E você está aqui há um tempo. Quanto tempo? Eu não sei. Eu não experimento o tempo. Por quê? Ela não tem essa ainda dimensão do tempo. Então, veja. É algo assim, cara. Que a gente via em filmes. E hoje, realmente, é assustador. Bom, está lá no meu Instagram. Deixa um comentário lá. Bom, aqui, eu vou ler um trecho dessa matéria, só para você ver. O criador da inteligência artificial, um deles, né? É o Geoffrey Hugh Hinton. Adverte sobre os perigos da inteligência artificial ao sair da Google. Então, ele abandonou ali a Google. E aposentou. E ele diz assim, ó. Ele disse à BBC que alguns dos perigos dos chatbots de inteligência artificial são bastante assustadores. Neste momento, eles não são mais inteligentes do que nós, pelo que sei. Mas acho que logo poderão ser. Hinton também aceitou que sua idade influenciou sua decisão para deixar a Google. Porque ele fala disso. Tenho 75 anos. Tenho que me aposentar. Ele disse. Aqui pulando, ó. Na inteligência artificial, as redes neurais são sistemas semelhantes ao cérebro humano. Na forma como aprendem, processam informações. Eles permitem que as inteligências artificiales aprendam com a experiência, como uma pessoa faria. Isso é chamado de aprendizado profundo. O psicólogo cognitivo e cientista da computação anglo-canadense disse à BBC que os chatbots podem em breve ultrapassar o nível de informação de um cérebro humano. Então, veja. Aqui o resumo é o seguinte. Como é que isso pode acontecer, gente? Ele dá um exemplo assim, ó. Vamos supor. Existem 10 mil robôs com a inteligência artificial, 10 mil chats, etc. Eles compartilham as informações entre si porque ele é um sistema digitalizado. Nós somos um sistema biológico. Eles são um sistema digitalizado. Então, todos estão interconectados, de certa forma. Então, se um aprende algo novo, ele compartilha com todos os outros. E todos os outros vão aprender a mesma coisa. Então, o entendimento é acelerado. O conhecimento é acelerado. Essa rede neural gigantesca que vai. E é assim. Então, muitos estão perguntando. É a besta prevista na Bíblia? Essa questão da inteligência artificial, etc. Bom, agora, então, vamos acelerar. O alerta dele está sendo dado. Ele está dizendo aqui que terão as coisas boas, mas terão muitas coisas ruins e que precisa colocar freios nessa questão do próprio... da inteligência artificial e tal. Ele fala, precisamos dar um passo atrás. Precisamos de uma abordagem responsável. Ele está alertando sobre isso. E aí vem o Yuval Noah Harari e diz o seguinte. Yuval Noah Harari diz que o mundo está à beira de uma nova religião, cujo texto sagrado serão escritos pela inteligência artificial com o chat GPT ou com outro chat. Gente, vocês conseguem entender que a profecia está se cumprindo? Que as profecias estão se cumprindo? Você está conseguindo entender? Que você, que está me assistindo agora, está vivenciando esse momento que foi profetizado há tanto tempo? Está conseguindo entender esse momento? Então, ele está falando abertamente uma nova religião. Será a religião global para o mundo? E que vai ser baseada na inteligência artificial. Então, se a inteligência artificial é quem vai escrever os textos sagrados, será ela o objeto de adoração? Óbvio. Então, será criada uma imagem a ela, uma imagem de um Deus? Segundo o meu entendimento, aqui sim. Porque, vamos lá, quem inspirou, né, quem deu ali primeiro, vamos pegar o Antigo Testamento, né, a Torá, vamos pegar ali, quem deu? O próprio Deus, né, quem inspirou também os profetas, quem inspirou ali, todos a escreverem os livros? Deus. Deus. Então, vamos dizer aqui, Deus é quem deu a Bíblia, certo? É a palavra dele. Então, logo, ele é quem é adorado, não é isso? Aqui nós estamos vendo o quê? A inteligência artificial é que vai escrever os textos sagrados da nova religião, que ele está anunciando. Gente, então é ela que vai ser o objeto de adoração. Será ela que vai ser colocada no corpinho e vai ser dado a ela o poder de falar, não é? Está na Bíblia? Será que vai ser adorado? Obviamente. Bom, vamos aqui na matéria, ó, ao Daily Mail, ó. O acadêmico, conhecido por seu livro best-seller, Sapiens, disse que um software como o ChatGPT poderia atrair fiéis ao escrever seus próprios textos sagrados. Falando em uma conferência científica, ele disse que a inteligência artificial cruzou uma nova fronteira ao obter domínio de nossa linguagem e agora é capaz de usá-la para moldar a cultura humana. Arari usou o evento para somar sua voz aos crescentes pedidos de regulamentação urgente sobre o setor, que especialistas alertaram estar em meio a uma perigosa corrida armamentista. No futuro, abre aspas, né? Poderemos ver os primeiros cultos e religiões da história, cujos textos reverenciados foram escritos por uma inteligência não humana. Claro, as religiões ao longo da história afirmaram que seus livros sagrados foram escritos por uma inteligência humana desconhecida. Isso nunca foi verdade antes. Isso pode se tornar realidade muito, muito rapidamente, com consequências de longo alcance, disse ele. Falando no evento lá da Suíça, ele alertou que as máquinas agora têm as ferramentas para nos encaixar em um mundo de ilusões semelhante à Matrix, referindo-se ao filme de ficção científica de 99. O filme de Hollywood retrata um futuro distópico no qual a humanidade está inconscientemente presa dentro de uma realidade simulada que máquinas inteligentes criaram para distrair humanos, enquanto usam seus corpos como fonte de energia. Ele disse, ao contrário do que algumas teorias de conspiração assumem, você realmente não precisa implantar chips no cérebro das pessoas para controlá-las ou manipulá-las. Ó, vai pegando a visão. Porque milhares de anos, profetas, poetas e políticos usaram a linguagem e a narrativa para manipular e controlar as pessoas e remodelar a sociedade. Agora, é provável que a inteligência artificial seja capaz de fazer isso. E uma vez que pode, não precisa enviar robôs para tirar a vida das pessoas, né? Pode levar humanos a puxar o gatilho, etc. E o Valno Arari sobre ameaça da inteligência artificial. Ears Morgan é acompanhado aqui tal, tal, tal por ele. Ele deu uma entrevista aqui, né? Falando sobre o potencial dela, né? Aí, aqui volta até a matéria que eu falei no início para vocês. O Geoffrey Hinton que ele alerta sobre a inteligência artificial e que está realmente chegando a um momento assim, crucial para a humanidade em que vai ter que ser decidido o que fazer quanto à inteligência artificial. Mas vocês estão vendo, gente, que até pouco tempo era algo que pouco se falava, a questão da inteligência artificial. e nos últimos meses tem sido um assunto recorrente e cada vez mais porque nós estamos no meio de uma grande revolução que muitos não perceberam ainda e que isso faz parte do contexto final profético. Das verdadeiras profecias não do que vão ser criadas a partir da inteligência artificial. Então, uma nova religião está para nascer na verdade já existe aí, né? Uma nova religião com um Deus com D minúsculo contido nele ali a inteligência artificial e que para muitos será objeto de adoração e que vai escrever os próprios textos sagrados, né? Recentemente eu fiz até um vídeo sobre isso falando sobre a questão de que denúncias foram feitas de que estão buscando realmente criar esse Deus de inteligência artificial com D minúsculo, né gente? Então veja estamos no tempo final o que foi profetizado por verdadeiros profetas está acontecendo eis o tempo gente deixe sua opinião se inscreve aí no canal e ative as notificações no nosso Facebook peço a você e clique para seguir a página e ó eu te espero aqui no Renato GBBR vai lá e assiste o vídeo que eu coloquei da Meca que ela roubou para você ver ela interagindo com o ser humano conversando com ele e respondendo as perguntas etc é algo realmente surreal o momento que nós estamos vivendo forte abraço que Deus te abençoe e até o próximo vídeo tchau